É a Tracy Tá maluco? Vai virar pagode Já separei uma grama que deu saber que tu me pega com o coço Eu peço na minha boca Gosto de leite, moço Toda a conta de a porta Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo sua De você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim Seu corpo sua De você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim Oh, you don't mean nothing to me No, you don't mean nothing to me Tô indo na tua casa com bênção sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu saber que tu me pega com o coço Eu peço na minha boca Gosto de leite, moço Toda a conta de a porta Eu faço cogitinho Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo sua De você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim Seu corpo sua De você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim Oh, you don't mean nothing to me No, you don't mean nothing to me No, you don't mean nothing to me Obrigado.